Olá meninas, olá meninos, olá pessoal aí do YouTube que vem assim sempre curtindo os vídeos e me acompanhando, eu quero pedir para vocês que continuem curtindo sempre, né, que é muito bom estar aqui fazendo vídeo para vocês e eu gostaria de pedir também para aqueles que ainda não são inscritos, não esquecer de se inscrever no canal que é bem importante para a gente, tá? E ativa aí aquele sininho, né, que também é bem legal que assim todas as vezes que postar os vídeos você recebe aí o sinalzinho que a gente está postando, tá bom? Bom, hoje a gente vai falar sobre um assunto bem bacana que é sobre o abacate, os benefícios do abacate. O abacate é um alimento, assim, muito importante então, é... muita gente, assim, tinha aquela coisa de antigamente de falar o abacate engorda o abacate, ele é muito calórico, o abacate ele tem gordura e essa gordura não faz bem então, ficava aquele mito, aquela coisa, né, da gordura do abacate e falando sempre na parte de... de que se esse abacate vai causar algum problema se ele vai ali me trazer benefício ou prejuízo na minha alimentação gente, hoje a gente sabe que o abacate, ele só traz benefício na sua alimentação mas como um todo, tudo em excesso, é claro que faz mal se eu fizer uma vitamina de abacate, com um monte de açúcar, com leite integral eu não vou ter um resultado tão bom agora, se eu fizer uma salada de abacate, com certeza eu vou ter um resultado excelente porque aí eu vou cortar o abacate ai, Neuza, mas eu não gosto de comer salgado, com doce, eu não gosto de misturar o abacate você pode fazer uma fruta, uma fruta, assim, bem gostosa com abacate, por exemplo é o morango e aí você vai ter os benefícios do morango com o abacate ou, de repente, colocar um abacate com mel e aveia e você pode introduzir, assim, na dieta entre o café da manhã e o almoço você pode introduzir no café da tarde ou à noite, antes de dormir, ou ao invés de você comer um prato de comida você substitui e come ali o abacate cortadinho com fruta e aveia por que que eu tô te falando isso? porque hoje a gente sabe que o abacate, ele tem vitamina A ele tem vitamina C ele tem vitamina E ele tem vitamina K e ele tem todas as vitaminas do complexo B então tem B9, tem B12 ele tem todas as vitaminas que a gente precisa do complexo B além disso, ele tem muita fibra ele tem os minerais como zinco, ferro, cálcio e aí, o que que acontece? além disso, ele tem o ácido oleico e o ácido oleico faz muito bem e aí ele não vai te dar nenhum assim, ele vai te dar aquela sensação de saciedade ao mesmo tempo, ele vai te trazer um monte de benefícios porque ele vai retardar o envelhecimento precoce ele vai tratar ali, por conta das fibras toda a parte intestinal toda a parte do estômago ele vai te trazer benefícios nas suas artérias nas suas veias então hoje, se a pessoa é cardiopata, por exemplo e ela come 100 gramas de abacate que é o suficiente por dia ele já obtém 40% de fibra e esses 40% de fibra é o que você precisa de fibra por dia na sua alimentação além disso, ele vai fortificar as artérias e as veias do teu corpo com isso, você vai ter ali uma baixa no colesterol no LDL que a gente precisa baixar o LDL a gente vai manter o HDL que é o colesterol que a gente precisa manter bom que é toda essa parte que a gente precisa de proteína de vitamina porque, eu não sei se você sabe mas o abacate ele contém em 100 gramas de abacate ele contém 3 gramas de proteína ele contém 1 grama de açúcar ele contém 10 gramas de fibra e 22 gramas de gordura só que são gorduras boas que você pode aproveitar além disso, gente ele pode te favorecer muito se você tem, sabe, aquelas dores musculares dores reumáticas você não vai ter mais mas isso tudo depende de toda alimentação é um conjunto então você vai ter que introduzir o abacate na sua vida diariamente quando a gente introduz diariamente a gente obtém resultados realmente positivos e isso faz toda a diferença por exemplo, se eu sou diabética e eu estou com o abacate ele tem uma baixa taxa de açúcar e ele vai controlar a minha glicemia eu vou ter um controle então ele é excelente para quem tem diabetes se eu tenho problema com hipertensão como ele me favorece fortificando as minhas veias e a minha artéria consequentemente eu vou ter uma melhora e por conta das fibras também com a minha hipertensão então a gente consegue associar o abacate a várias doenças que a gente consegue ali estar comendo um alimento bom que vai me trazer resultado que eu vou ter ali claro, com o tratamento ah, eu tomo um medicamento não vou precisar tomar um medicamento mais? não, gente continua tomando medicamentos uma coisa que o médico te fala a alimentação ela é consequência eu acho que tudo é um equilíbrio a gente precisa ter uma boa alimentação para ter um equilíbrio e aí sim ter uma vida uma qualidade de vida melhor ter mais porque a qualidade de vida hoje ela está com tantos alimentos industrializados está caindo muito, né? essa qualidade de vida então a gente tem que buscar alimentos que a gente sabe que vai proporcionar para a gente coisas boas, né? que a gente vai saber que ali eu tenho uma alimentação adequada eu tenho uma forma ali de tratar a minha alimentação que isso é muito importante eu antigamente não ligava muito para a alimentação não vou falar uma coisa bem séria para vocês eu comia assim ah, eu estava com vontade de comer comia o que vinha na frente não me preocupava eu comia muita massa eu comia muita coisa com gordura né? mas aí você começa a rever esses conceitos e ver poxa, eu não tenho mais aquele ânimo eu não tenho pique eu estou assim me sentindo cansada e tudo isso é alimentação é o dia a dia, né? que já é estressante que a gente sempre trabalha muito e aí se você não tem uma alimentação adequada isso vai te refletir lá na frente não é verdade? então é isso eu acho que eu deixei aqui o meu recado sobre o abacate eu vou ensinar depois umas receitas de abacate para vocês eu prometo olha que abacate lindo tem gente que não sabe qual que é a forma do abacate como que ele está realmente bom para utilizar é quando ele está macio gente que você aperta assim ele está maciozinho ele não pode estar duro né? e ele não pode estar muito mole ele tem que estar macio esse é o ponto certo para você comer o abacate tá bom? é isso muito obrigada e eu espero aquela curtida não esquece aí de se inscrever no canal acionar o sininho beijo grande fica com Deus e aí e aí e aí e aí e aí